Olá minha gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom, hoje eu tô trazendo pra vocês um vídeo review, um passo a passo, né? De um produtinho que eu comprei aí do Brasil, tá? Minha mãe mandou pra mim faz pouco tempo, que é a plástica capilar inteligente tecnológica. Uma amiga minha, cabeleireiro, que me vendeu, ela me recomendou essa aqui. O pote é bem grande, é um pote de um litro, deixa eu colocar aqui, ó. O pote tem um litro, tá certo? E é da marca, deixa eu ver o nome da marca. Eu não sei como se pronuncia, mas essa aqui é a marca, gente, ó. Tá? Daqui tá dizendo assim o seguinte. Tratamento e reparação. A plástica capilar com sua base líquida, enriquecida com queratina, arginina e aloe vera, é uma combinação perfeita de agentes redutores fechando, não, fazendo assim o fechamento das cutículas, dando brilho intenso e ajudando na reconstrução das fibras mortas, ao mesmo tempo em que reduz o volume do cabelo de forma eficaz e natural. Então, tá falando que é uma maneira natural de diminuir o volume, né, de nutrir o cabelo, né? Porque ela repara e nutre e reconstrói as fibras mortas do cabelo. Espero realmente que funcione, gente, que seja bom esse produto, tá? O modo de usar é o seguinte. Divida o cabelo em quatro partes e comece a aplicação pela nuca. Com o auxílio de um pincel e um pente fino, sempre respeitando um centímetro da raiz. Distribua até as pontas. Após finalizar a aplicação, em todo o cabelo, aplique o ar frio do secador, retirando a umidade de 70%. Em seguida, faça uma escova bem lisa. Separando o cabelo em mechas bem finas, passe a piastra, a prancha, né, de 10 a 15 vezes por mecha. A quantidade depende do grau de ondulação. Terminando o processo, enxague, enxague, retirando todo o excesso do produto e finalize como desejar. Então, gente, eu vou fazer agora, tá? Junto com vocês, é a primeira vez que eu estou utilizando esse produtinho aqui. Espero que dê certo. Eu vou agora, então, separar o meu cabelo, né, dividir o meu cabelo e volto aqui com vocês, então, tá certo? Bom, gente, eu tinha que dividir meu cabelo em quatro, né, como diz aqui as indicações do produto, mas eu não consegui dividir ele em quatro certinho, né, até porque também eu não tenho muitas piranhas. Então, eu prendi ele aqui um pouco e deixei aqui um pouco da nuca solta, ó, tá vendo? Como vocês podem ver, né? Então, agora eu vou mostrar pra vocês o que eu vou utilizar pra estar fazendo a minha plástica, né, a minha plástica capilar. Eu vou estar utilizando um potinho, né, de plástico pra mim estar depositando o produto. Vou utilizar esse pincel meu que tá bem feio, gente, tá bem velho, mas é o único que eu achei. Tá, e ele já tem também um pente, né, de dentes largos, que é bom pra espalhar. Vou estar usando esse pincel, então. E luvas, tá? E vou estar utilizando luvas também. Eu lavei meu cabelo com shampoo anti-resíduo, é um pouquinho desse aqui. E também desse outro, que tinha sobrado, é da minha, da minha outra, do meu outro produto, tá? Que foi o da Alphaparf, que é um shampoo excelente, super limpo o cabelo, tá? Então, eu utilizei esse shampoo, esses dois shampoos pra estar lavando o meu cabelo. Agora eu tô depositando um pouco do meu produto aqui no potinho, tá? Eu não sei o quanto utiliza, não tá dizendo nas indicações, não tá dizendo o quanto é necessário. Eu vou colocar um pouco e conforme eu for passando, eu coloco mais, tá? Tem um cheirinho gostoso. Então, vamos lá começar a aplicação. Lembrando que não pode, né, encostar na raiz. Vou tentar fazer isso sem encostar na raiz, porque eu acho que é bem complicado, tá, gente? Eu acho, né? Então, vamos primeiro colocar a luva, já esquecendo de colocar a luva. Então, vamos lá. Nossa, gente, arde o olho, viu? Era o que eu temia, que ardesse o olho e arde. Gente, é o seguinte, eu vou parar aqui, tá? De gravar, vou passar em todo o meu cabelo. Daqui a pouco eu volto já, quando o meu cabelo tiver já com produto nele todo, tá certo? Terminei de aplicar em todo o meu cabelo, tá? Tá aplicadinho em todo o meu cabelo. Eu não sei se a quantidade que eu coloquei é a correta, porque na embalagem não especifica mais ou menos se é pra encharcar o cabelo, se é pra deixar bem molhado ou não, né? Então, eu coloquei a quantidade que eu achei que era o suficiente. Desde já eu falo a vocês que o produto arde muito o olho. Nem tanto o olho, mas ele sufoca muito. Tanto que eu tive que pegar um ventilador e colocar aqui do meu lado, tá? E eu estou no banheiro. Faz um barulhinho, acho que vocês já conhecem esse barulhinho, que é quando eu acendo a luz. Tem tipo um sugador de ar, não sei como se fala isso, que sugo o ar pra fora do banheiro, né? Então, por isso faz esse barulhinho. E eu tive que ligar aqui o ventilador, porque senão eu não ia conseguir fazer, passar o produto em mim, tá? Que o cheiro estava me sufocando mesmo, tá? Não é indicado você fazer perto de criança, né? Eu já mandei a Dulce Maria e João Pedro no meu quarto assistir, porque o cheiro realmente é muito forte, tá certo? Agora, o próximo passo é secar o cabelo com o ar frio do secador, 70%, tá? E em seguida fazer uma escova bem lisa. Então, eu vou pegar o meu secador e já venho. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Bom gente, eu acho que eu sequei um pouco 80, 70% Ele não seca bem por causa do produto Então agora eu vou estar passando O secador Tá na temperatura quente Eu vou estar passando ele E tentando fazer uma escova Porque eu não tenho escova própria Estou fazendo agora com ar quente Mas antes eu vou estar desembaraçando Porque está bem embaraçadinho Então eu já volto Então eu vou estar desembaraçando Então eu vou estar desembaraçando Eu vou estar desembaraçando Eu vou estar desembaraçando Nossa gente Esse produto é muito forte Gente Eu não ia conseguir terminar Gente, de fazer De fazer a secagem Tentar fazer uma escova Tanto que eu não consegui fazer escova nenhuma Eu só dei uma secada nele Porque o produto é muito forte Ar de nariz Ar de boca Nossa, muito forte Achei que eu ia passar mal mesmo Eu não sei se é normal Tipo Esses produtos serem desse jeito Fiquei triste Porque eu tinha medo disso mesmo De ser muito forte Eu tenho medo de fazer mal Então agora ainda falta passar a prancha Eu vou passar a prancha Então agora E eu volto com o resultado final Gente Não vou gravar Porque eu estou quase morrendo Intoxicada com esse produto Que supostamente Pelo que eu li aqui Não tem Formol Nem nada Né Espero que não Mas Por que arde tanto desse jeito Se não tem formol Estranho, né Eu vou dar uma outra pesquisada Sobre esse produto Pra vocês Mas eu já pesquisei bastante Eu não achei quase nada Falando sobre ele Mas uma amiga minha A cabeleireira Me Me vendeu Me Recomendou esse E vamos ver, né gente No mínimo Tem que ser muito bom mesmo Tá Então vou fazer a prancha E já volto Tá bom Bom meninas Terminei de passar a chapinha Tá Assim Ele está com aspecto Duro, né Por causa que eu não Não retirou ainda O produto, né Eu terminei de passar a chapinha Demorei bastante Passar Não estou super Com calor Super suada Então eu vou agora Tirar Que dó Vou deixar a chapinha E depois lavar o cabelo, né Mas fazer o que? Esse é o processo Né Agora eu vou tirar Então O produto Do meu cabelo Daí eu venho E vou secar ele Com o secador Somente com o secador Pra vocês verem Se o resultado é bacana Ou não Se alisa um pouco Se não alisa Se atira o volume Se hidratou o meu cabelo Né Porque só depois A gente vai poder ver o resultado Porque agora Ele está pesado Ele está grosso Por causa do produto Então eu vou Enxaguar Agora, né Tirar o produto Não ardeu tanto o olho Quanto Quando estava molhado Né O secador Não ardeu tanto o meu olho Fazer a chapinha Foi mais Mais tranquilo Tá Então agora eu vou lavar meu cabelo Daí eu volto Pra falar pra vocês Depois, né Quando eu for secar Eu volto Pra mostrar pra vocês Tá certo? Já tirei o produto Tá? É Agora então Eu vou estar É Passando o secador Né Utilizando o secador No quente mesmo Agora, né Vou secar ele normal Já deu o que tinha que dar Né Agora vai ser o resultado final mesmo É Vamos ver se Hidratou o meu cabelo Né Se deixou com brilho Porque isso é o que ele dizia Né Que ele Recuperava As fibras mortas Né Diminuiu o volume E dava brilho Então vamos ver agora Se realmente isso acontece Vamos então secar O cabelo Com o secador E aí E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Nossa, gente, que calor. Tô mohando de calor aqui. Então, esse é o resultado final, né, da... Como se chama mesmo? Deixa eu ver aqui. Plástica capilar, tá? Eu gostei bastante. Tá, ó, pode ver. Deu um brilho legal, tá? Não tá com aspecto, assim, de... De ressecado mais. Eu achei que dá uma cara super saudável ao meu cabelo. Ele tá bem grande. Tá bem grandão. Olha só o brilho. Tá conseguindo ver? Tá um pouquinho molhado ainda aqui nas pontinhas. Mas eu tô com muito calor. Muito calor, gente. Ficou muito quente. Então, gente, ó... Eu gostei do produto. Eu só achei ele muito forte, tá? Ele arde muito o olho. Ele sufoca muita gente. Tem que tomar muito cuidado. Fazendo o lugar arejado, né? Igual eu tô aqui no banheiro, mas a minha porta tá aberta. Tava com o ventilador ligado. Tem um negócio que... Que suga aqui o ar do banheiro pra fora, né? Então, eu recomendo fazer num lugar assim. Onde seja arejado. Abre as portas. As janelas, né? Pra não ficar respirando muito o produto. Que eu acredito que faça mal, né? Como eu falei pra vocês. Pelo que eu li, não tem formol, né? Eles são... O que tem aqui que tá dizendo é argã. Né? O óleo de argã. Arginina, aloe vera, queratina e cisteína. Tá? Eu não achei ali o nominho de formol. Espero que não. Se alguém já usou esse produto e saber... Me dizer um pouquinho mais sobre ele. Se tem alguma contraindicação. Ou se... É... Ele não é compatível com alguma química. Porque eu pretendo fazer... Essa semana ainda, eu pretendo fazer luzes no meu cabelo. Uma amiga minha, a cabeleireira também. Né? Tô de boa de amiga cabeleireira. Ela... Eu perguntei pra ela se era melhor fazer antes ou depois a plástica. E ela me recomendou fazer antes a plástica. Porque... Ah... Depois que faz as luzes, não é indicado ficar usando muita chapinha, né? Porque já maltrata muito o cabelo e tal. E também pode desbotar a cor. Né? Então, eu já fiz agora, já, antes de fazer as luzes. Tá? Vou mostrar mais uma vez pra vocês o resultado. Tá vendo? Muito bonito. Né? O cabelo tá super macio. Super macio. Eu espero que ele fique com o resultado assim também. Secado naturalmente, né? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Lembrando que esse resultado aqui foi só da... Da... Do secador, né? Não passei nenhum produto, nem nada. Não passei nenhum protetor, nada no meu cabelo. Né? Eu só enxaguei e sequei ele com o secador. Tá certo? Um super beijo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem gostou, não se esqueça de dar joinha pra mim. Quem estiver aqui pela primeira vez, seja bem-vindo. E se gostou, né? Do vídeo, eu convido a vocês a ficarem aqui no meu canal. Se inscreverem. Que eu vou ficar muito feliz, tá certo? Então é isso, gente. Super beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.